Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar sobre um projeto que vai instalar postos fiscais eletrônicos nas fronteiras de Alagoas. A gente vai falar também da 30ª edição do Prêmio Rodrigo de Mello Franco, que premia trabalhos e ações de preservação do patrimônio cultural. E o projeto Conserta os Domingos se transformou num ponto de encontro de quem gosta de música clássica em Maceió. A Secretaria da Fazenda fez uma parceria com a FAPEAL para desenvolver o projeto Cálculo Automático, que vai instalar postos fiscais eletrônicos nas fronteiras do Estado como parte do processo de modernização da Secretaria. Para falar sobre esse projeto, eu converso agora com o gerente de Mercadorias em Trânsito, Helder Ramos. Helder, a partir de que protótipo já há uma experiência no Brasil ou em qualquer parte do mundo que trata esse assunto? Sobre o Cálculo Automático, eu vou explicar mais ou menos assim o que seria o cálculo. Por dia, mais de 3 mil notas fiscais são emitidas por outros estados ao Estado de Alagoas. E essas notas têm o potencial de gerar crédito tributário para cá e CMS para aqui. A gente precisa calcular para cobrar. E esse sistema a gente faz hoje, mas não automático. Alguns estados já têm ele automatizado, mas alcança um percentual baixo, que gera um retrabalho grande. E se isso fosse integrado, como por exemplo a Receita Federal, que tem desenvolvendo o seu software da declaração do imposto de renda, que em breve a gente não vai declarar mais, é só confirmar os dados. Mas isso há uma integração nacional. E para esse protótipo aí, para esse trabalho, a integração é super importante. Desde 2008, as notas fiscais são eletrônicas, essas notas interestaduais. Isso facilitou muito o que você pode integrar. Inclusive, esse cálculo vai ser feito para ser calculado assim que é emitida a nota no Estado de origem. E vai integrado no nosso sistema, inclusive, para o contribuinte saber assim que foi gerada essa nota. Não saber, só saber que foi gerado e saber o valor que terá que ser pago. E isso facilita também a fiscalização, não só de receita, mas de trânsito também, não é? Toda ela, toda a fiscalização. Facilita eles e facilita também os contribuintes. Porque muitas vezes ele não sabe o quanto vai gerar de imposto para ele a ser pago. Com esse cálculo, assim que você emitir uma nota para você, você já sabe isso. Para a gente, facilita muito, porque hoje 36 colegas nossos estão nos postos fiscais. Ao invés de estar fazendo fiscalização, estão calculando. A parceria da FAP é super importante para desenvolvimento de software, para configuração, intercâmbio de ideias. Mas existem prazos para a instalação, existem prazos para a regulamentação e também para o trabalho ser feito mesmo, já implementado? Isso é um projeto de pesquisa, porque envolve inteligência artificial. Já que a gente viu que um sistema simples de informática não resolve, tem um índice baixo de acerto. Então, é um projeto de pesquisa, mas um projeto de um ano. E a gente calcula que daqui a um ano a gente já terá implantado. Eu acho que vai merecer um software sofisticado, mas também uma máquina com muita capacidade. Com poder de integração. Isso. Mas isso aí a gente já vem, a Secretaria da Fazenda já comprou essa máquina. A gente precisa também, que tem vários tipos de inteligência, a gente precisa testar para saber qual é a adequada. A gente só tem um exemplo. Existe o refrigerante. O refrigerante por si só, a gente não sabe calcular. Só saber se é refrigerante. A gente, como ele é movido por pauta, a gente precisa saber que refrigerante é. A gente precisa saber que volume ele tem. A gente precisa saber qual é a marca e precisa saber, além disso, a embalagem. Para você identificar e aí poder calcular. E essa identificação, a gente só com leitores de texto. E esses leitores de texto, que o pessoal que está atrás disso aí, de testemain, que é a mineração de texto, é que poderá identificar realmente como é que o produto ia calcular corretamente. Isso muda totalmente. É uma ideia que muda totalmente desde, não a fabricação, mas rotulação, colocação do produto no mercado, transporte. A partir dessa informação, vai-se obter, por exemplo, a origem da mercadoria, quando foi feita, prazo de validade. Tem outros componentes que fogem da alçada da Receita Federal e também da Receita Estadual, mas que deverão ser importantes para um futuro, um controle total do que está sendo produzido e comercializado. Esse primeiro momento, a gente vai tratar só dessas apelações interestaduais. Mas essa mineração de dados deve continuar. Porque hoje você tem que ter um controle de saber, por exemplo, qual é o preço que é vendido em cada bairro da capital ou nos diversos municípios do Estado. E pra gente ter uma ideia melhor de calcular o preço médio, que são as pautas fiscais. E a gente poder cobrar aí de cima disso aí. E conhecer a Receita, né, de forma antecipada. Isso. Isso também dá uma previsão de Receita muito mais, bem mais antecipada, né? E também a gente cobrar, essa cobrança de forma massiva, faz com que todos os contribuintes contribuam, né? Na melhor forma e gerando mais justiça fiscal. Vocês estão trabalhando com prazo já de um ano, mas em que fase está esse projeto? O projeto está no início. O projeto do cálculo automático está no início. Ele, junto a ele, vem uma malha fiscal, que é identificar irregularidades. Identificar notas que já vieram com problemas ou falta de pagamento. Para quando a passagem pelo posto fiscal, a gente poder autoar. Vai chegar um momento em que uma mercadoria despachada em São Paulo, vocês já sabem aqui e qual seria o trânsito. Com o Waze e com outros sistemas, você pode até detectar onde anda essa mercadoria. Também vai dar uma funcionalidade e a área de segurança também, né? Também. Nós estamos fazendo outros projetos com o Brasil ID, que é referente a isso, né? São identificatores que onde o caminhão passa pela estrada, a gente já vai sabendo o caminho que ele está recorrendo. A gente também está desenvolvendo o domicílio eletrônico do contribuinte, né? Que o contribuinte, para saber o que é que a Cefaz sabe dele, para saber o que é que ele tem a pagar, né? Quais são as obrigações dele. É só entrar no domicílio. Isso a gente está desenvolvendo. Em uma única página, a gente vai saber tudo o que é necessário. Grandes modificações, por exemplo, no panorama, não do volume estratégico, mas de contratação de pessoal, pela modernização da própria receita? É. Nesse aspecto aí, esses produtos, eles vêm para a gente agilizar o trabalho nosso e reduzir a quantidade de mão de obra que a gente tem necessário. Mas, infelizmente, devido a longo período, sem concurso, na Secretaria da Fazenda, a gente realmente vai precisar de mais mão de obra. É uma mão de obra especializada, né? É, qualificada. A pretensão dentro do projeto é dar conformidade a essa demanda. Obviamente, é uma proposta de um concurso, por exemplo, com essa mão de obra qualificada. É, está previsto um concurso, eles estão prevendo para o primeiro semestre do ano que vem, tá? E já prevendo porque, como hoje a informática está muito disseminada nessa área fiscal, né? Que os colegas que vinham já venham com a qualificação adequada para... É, eu tenho algum estado, você falou que alguns já se utilizam dessa ferramenta, né? Quais foram os resultados? Eu estive no Amazonas, estive em Brasília. Todos os dois, eles já têm um cálculo, como se diz assim, no sistema normal, convencional, tá? Você tem uma inteligência por trás. A dificuldade que eu vi lá é que exige uma quantidade de mão de obra muito grande para o que eles chamam de expurgo. Aquilo que o sistema não conseguiu calcular, né? Porque você vê só o estado de Alagoas, que é um estado pequeno, nós calculamos... Nós devemos calcular mais de 5 milhões de notas de produtos ao mês, tá? Qualquer programa que calcule apenas 60%, geraria um 40%, que daria 2 milhões para calcular manualmente. E não é um simples cálculo. Você primeiro tem que identificar o produto, que muitas vezes vem de uma forma difícil de identificação. Depois, toda essa identificação é que passa pelas regras de cálculo. E eles foram atrás, né? Já estão, todos os dois estados e outros, já estão atrás dessa inteligência, buscando essa inteligência para agregar esse cálculo que eles têm. Algum programa mais moderno que o deles? Hoje, nós temos um programinha, mas é feito por um colega nosso, que nos ajuda muito, mas é feito nota por nota, de forma massiva, tá? Os programas deles já são instalados de forma massiva, tá? Onde tratam todas as notas, só que o índice de acerto ainda é baixo. O índice de acerto é baixo. E para a gente, como um dos intuitos disso aí, é você fazer com que os 30 e poucos colegas que estão nos postos fiscais, passem a fiscalizar e não a fazer cálculo. Se você deixar um expurgo alto, se você deixar uma quantidade de notas que não é calculada, você não vai conseguir tirar ele daquela cadeira para calcular e ir fiscalizar. Essa é a mão de obra que seria utilizada na fiscalização, vai trabalhar nos 40% do expurgo, por exemplo. E mudaria o panorama, que não seriam tantos assim, mas, de qualquer sorte, passaria alguma nota fiscal ou passaria. Mas hoje nós não calculamos tudo. A gente não tem condições. Muitas empresas estão numa instituição normativa nossa que elas calculem e a gente depois faz uma averiguação. Porque a quantidade é muito grande para os colegas, mesmo os 36. Mas já há dentro da receita estadual uma expectativa muito grande com relação à consolidação desse projeto. Já, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Além de um aumento quantitativo de receita, deverá ter um aumento melhor ainda, um aumento qualitativo. E a gente realmente está cobrando aquilo que é devido e eu contribuindo saber em tempo hábil para poder fazer as suas... Conversamos com Elder Ramos, gerente de mercadorias em trânsito. Muito obrigado pela entrevista. Depois do intervalo, você vai saber como se inscrever para o 30º Prêmio Rodrigo de Mello Franco, que premia trabalhos e ações de preservação do patrimônio cultural. Obrigado. 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 Obrigado.